Música Boa tarde, boa tarde a todos. É programa algo mais chegando aí, quase na virada para você que está me assistindo na TV Pampa. É mais um ano que está passando, 2022, está deixando as suas mágoas, está deixando o que para trás? A falta de dinheiro, porque a gente tem que ser otimista, né? Se o meu candidato não ganhou e o outro ganhou, um está feliz e hoje está todo mundo feliz porque acabou muita coisa. Então estamos iniciando aí uma nova meta, um novo objetivo, pedindo aos orixás paz, saúde, prosperidade e um 2003 próspero para você, com a sua família. Então é hora de relaxar e soltar as mãozinhas abanando, pedindo muitas coisas boas aí para vocês, é o que o Algo Mais deseja. E nesse nosso último programa, a gente está desejando a você muita felicidade no próximo ano. Hoje é preparado aqui com uma mesa para o xalá, que eu recomendo até para o dia de hoje, tá gente? Recomendo para quem quiser enfeitar a sua casa, para trazer um bom axé. Até já vou passando a dica aí, né Isa? Um dos axés bons para o xalá é o merengue e a cocada, gente, que está aqui pela mesa. Pode dar um foco aí, Emerson, mostrar o merengue e a cocada, tá? Que são frutas aí do próximo ano. Aqui, ó, pera. Tudo que é fruta, né gente? Mas em especial a uva branca, o merengue e a cocada, a pera. São vários objetos que tu pode ter para atrair prosperidade. O famoso fruto do barro. Eu mais tarde vou fazer minha leitilha com pezinho de porco, com tudo que tem direito. E isso sim, gente, a gente tem que vibrar em uma boa energia e é o que eu desejo para você agora no ano de 2023. E claro, o Ilê aqui sempre de portas abertas, né Isa? Agora no feriado não, né gente? Mas segunda-feira a gente já está de volta no dia de Bará, colocando os Bará para a rua, iniciando aí a limpeza de início de ano. Claro, porque o que é limpeza de início de ano? Muita gente que nos acompanha não teve tempo por motivo alheio. A gente vai estar no litoral, em Tramandaí, estaremos em Porto Alegre em atendimento normal. E claro, né gente? Fazendo o ebó, fazendo muito axé, proteção, uma série de coisas aí que estarão acontecendo. Então vale a pena você fazer. E a grande sensação do momento que o pessoal pediu e a gente está fazendo. O que o pessoal amou, que muita gente ligou para cá marcando a sua limpeza pelo saquinho da fortuna? O que é o saquinho da fortuna? Mostra aí o saquinho da fortuna, tá? O saquinho da fortuna é um axé especial do Ilê Ushunoko, onde simboliza, gente. Isso aqui é preparado, é um preparado, tá? E dentro desse saquinho existem grãos. Mas qual é o diferencial dele? Ele é preparado. Preparado para você. Preparado para a sua casa. Isso aqui tu vai guardar no teu estabelecimento comercial ou na tua residência. É um por família, tá gente? Vem fazer a tua limpeza de final de ano ou a de início de ano e tu vai ganhar o saquinho da fortuna. O saquinho da fortuna tem elementos aqui que trazem prosperidade, dinheiro, tá? Prosperidade. Mas amor não, senhor Pedro. Não, saquinho da fortuna não é para o amor, mas é para a paz e felicidade. Se o amor está incluso nisso, então seja bem-vindo. Então esse axé é algo muito especial preparado para você, que nós fizemos e é gratuito, tá gente? Porém, tem que fazer a limpeza de final de ano e quando fizer tu ganha isso. Então está valendo a pena. Gente, nós fizemos, esse é o terceiro lote que está saindo, tá? Lote por quê? Porque tem que ser preparado, ele é feito um ritual religioso, a partir daí ele é ensacado para ir um pouco do ilê. E o que é o ilê Oxundokô? O ilê Oxundokô, gente, é isso aqui, ó. É energia, é axé, é uma casa de espiritualidade, onde vibra numa energia positiva e a gente passa isso para você. Então, é um pedacinho do ilê de Oxundokô, para que você tenha toda a fartura, a felicidade dentro da tua casa. Então nesse programa do último dia do ano de 2022, nós estamos aqui, você que está nos assistindo agora, ah, mas seu Pedro, eu quero fazer a limpeza, ganhar o saquinho da fortuna, eu quero aí jogar, liga para nós, está aí o nosso telefone no ar, no 332250, agenda teu horário, ou aponta teu celular para o QR Coach. E hoje a gente vai fazer um programa muito especial para você, nesse último dia do ano de 2022, dona Isa, meu boa tarde. Boa tarde, pai, e boa tarde a todos os amigos do Algo Mais. E não poderia deixar, nesse último programa de 2022, de agradecer a companhia que vocês nos deram durante todo o ano. Que estejamos juntos no ano que está chegando. No próximo ano, claro, né, Isa? E quero lembrar a todos que a produção acabou de me passar, olha, está encerrando o patuá, deixa eu pegar ele aqui de novo, o patuá. O patuá não, né, Isa? O saquinho da fortuna, esse presente especial está encerrando. Então, se você tem interesse em ganhar, aí para a sua casa, para o seu trabalho, o saquinho da fortuna que tem elementos fundamentais aqui, preparado com amor e muito carinho, liga agora e agenda o teu horário para a gente garantir ao menos o saquinho da fortuna. Porque, de fato, a gente tem, são datas especiais que nós fabricamos, eu vou chamar de fabricar, tá? Mas não é bem fabricar, montar o axé e preparar ele para você, tira o fabricar que fica feio, que não é muito só. Preparar, né? Preparar. São datas especiais, né? E momentos especiais. Então, partiu daí, eu não posso fazer mais. E tem muito pouco, a produção passou agora, que tem muito pouco. Então, é fundamental que tu ligue e agenda o teu horário, tá bom? Tá aí para você, saquinho da fortuna do Ilê Oxudocô, ligue e agenda o teu horário e gratuito, tá? Não paga nada para isso, não. Só é importante que você agente o horário e faça a tua limpeza. Isa, a carta do dia de hoje que eu já vi esse sol, eu já estou me sentindo, sabe o que, Isa? Iluminado. Não, camarão lá na beira da praia, deitado, com uma cervejinha, uma musiquinha, a minha caixinha de som lá, meu raginho apilha, tá mais bonito meu raginho apilha esse ano. Eu boto meu som, me sento e fico ali de sereia, ali na beira da praia, entra a Mandaí. Sereia tá ótimo. É, 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 o oscilando na beirinha da minha piscina ali, entra a Mandaí, ó, recebendo aquela energia solar, passando o cremezinho pra... é por isso que eu tô todo marcadinho, Isa, no passado. É, tem que usar. É, tem que usar o protetor solar, né, guria? Senão depois fica um cabrão. É, e a pele sofre, né? É, é verdade. A carta do dia pra esse último programa de 2022 traz a mensagem do sol. E é o que nós queremos que haja em todos os teus dias de 2023. Luz, energia, força, vitalidade, saúde e bem-estar. É, quero lembrar todos aqui também que a gente vai iniciando o programa agora, né, gente? O que que nós vamos ter nesse programa, tá? Simpatias, cores do ano, acho que talvez até uma previsão, tem que estar inspirado. Se eu tiver inspirado, Isa, por sinal, o que que tu vai fazer, hein? O que que tu vai botar na tua mesa lá pra te preparar pro ano? É, na mesa de final de ano também vou ter a lentilha, é óbvio que é o sinônimo de fartura e prosperidade. Pão, que é muito ligado ao xalá. O trigo, né, pra chamar a abundância, a fartura e o alimento sempre sobre a mesa. Um doce à base de ovos sempre temos que ter. E de coco também, né? E de coco também. Então pode ser o quindinho, o pudim, os fios de ovos, né? Ovos moles. Tá, e vamos começar a falar das cores, Isa. O ideal é que entrem de branco, né, gente? A gente tem falado muito, mas as cores são bem diversas, tá? Porque quem é o orixá que vem acompanhando esse ano? Vem o Oxalá de cabeça, né, que é o principal orixá. E os demais orixás que acompanham o Oxalá, é Oxum, é Iemanjá. Vem Ogum junto, vem, vem Ogum, tem uma passagem. Vem um pouco de cada orixá. Porque quando o ano é de Oxalá, Oxalá diz, Góvenham todos. É uma realidade. Me sigam. Me sigam. Então, olha aí, Isa, por favor, Isa. Então, essa questão, me traz esse Oxalá pra cá. Tá bonito. Esse aqui é o Oxalá? Ah, tá bonito. É teu, é? Então deixa eu mostrar aqui o Oxalá do Augusto. O Oxalá do Pombo. Então tá aí, ó. É o Membro que vai pegar. Então tá aqui, pega o Oxalá pra mostrar pro pessoal. Então, esse orixá, gente, Ele vem com muita energia positiva. No sincretismo aí, pra quem não falou, né, Isa? Jesus Cristo, tá, gente? Jesus Cristo é que simboliza... O Oxalá representa vários, 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 vários santos. Mas em especial, Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Então, pra você aí que gosta do sincretismo, que é abençoado por Jesus, vão entender. Jesus, gente, tem uma passagem bíblica, e também dentro dos cultos afros, que tu vai lá e dá uma lidinha em Oxalá, moço. Naquele período que Cristo sai de cena, Ele faz a passagem justamente com os orixás. Lembrando que o Oriente Médio, ali é aquela região, faz parte da África, né? E isso acontece no continente africano. Por sinal, olha, cada dia me surpreendo mais com a África, tá? Com as histórias e tantas coisazinhas, que faz essa mescla religiosa pro mundo inteiro, tá, gente? Incrível que pareça isso. Então, pra você, de todas as religiões, felicidade, um bônus de 2023, aí pra você. Mas as cores, Isa... Eu ia lhe perguntar se o prata também pode ser usado. Mas é, olha, o prata tá ligado ao amarelo e ao ouro. A prata e a cor ouro. A prata Oxalá, né? Que é um dos metais muito bacana. O ouro também, não, gente. Então, tanto o ouro, o amarelo, e a prata, que é o metal precioso de Oxalá, né? Que é. Então, tá valendo muito a pena. E bonito até, até eu gostei. Esse balão, bem no axé do pai mesmo, lá. Então, um beijo também, em especial, a todos os meus amigos de Oxalá, que estão nos assistindo, né? Axé no próximo ano. Mas as cores, você pode brincar com as cores. Use o branco, claro, recomendo. Use o amarelo, ou os nuances de amarelo também, as cores de amarelo lá, as variações. O azul, a mesma coisa, né? Porque a gente não abre mão. O verde e a água também. E do vermelhinho, né, Isa? Porque o Isa, apesar de quando, entrar no ano vermelho significa emoções fortes. É que o bará sempre acompanha o ano, né? E a cor de bará é a cor vermelha. Então, sempre tem quem use. Eu já fico no azul. É, mas tem gente que vai ter que... Vai querer entrar no axé da Yansan, vermelho com branco, muito axé. O que a gente pode falar? Ah, pular ondinha. Esse ano vai dar, né? O Covid relaxou, relaxou entre aspas, né? Vai dar pra fazer o pulinho das sete ondinhas e ir pra beira do mar. Acho que nós vamos fazer isso também, Augusto. Liberou aquele horário, desce ali pra beirinha e vamos curtir a virada de ano. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. Melhor iniciar, a gente já iniciou. Isa, quero lembrar a todos que basta ligar pra você que está nos assistindo a primeira vez. Acesse o nosso site www.oxu.com.br Aponta até o seu lado para o QR Code que está no ar e busque as informações de Lio Oxumocô, de Pedro Lio Oxum e do programa Ongo Mais. Como você quiser. A gente vai estar esperando você. E as previsões? Pois é, mas antes de falar nas previsões, eu queria lhe fazer uma pergunta. Fale-me. Que é dúvida de muitos que têm nos ligado. Se é possível, ainda na virada do ano, fazer o EBO de Oxalá. Sim, o EBO, ali continua e tanto o EBO, Isa, quanto a limpeza, a gente vai estar realizando. E para mandar aí, gente, eu estarei atendendo agora nos próximos dias de janeiro, os primeiros dias de janeiro e provavelmente até o fim da temporada, sempre a partir de sexta e sábado, eu estarei no litoral. Em Porto Alegre, que é o nosso atendimento que continua normal, inclusive aos sábados, né, Isa? Estaremos atendendo normal. Você pode ligar, agendar a sua consulta para a realização. O EBO é um trabalho magnífico. Ele tem, já tem vários clientes que vão dar sequência nesse EBO a partir, Isa, de janeiro, a partir de janeiro e fevereiro. Os clientes meus do Nordeste, que estão tudo descendo agora, tudo em janeiro. Então, para você que quer realizar o seu EBO, é importante fazer, sim, uma... fazer uma consulta. Isa, vamos falar um pouquinho de previsões, Isa? O senhor é que manda. Porque, assim, todo mundo fica preocupado e gosta de saber das previsões do ano. Então, aqui, a gente vai fazer um apanhado geral sobre previsões de possibilidades, tá, gente? E aqui, me pediram aqui, sobre possível fim da pandemia, previsão dos buses sobre o Brasil. Como será o mandato dos presidentes eleitos, o presidente eleito, perdão, Luiz Inácio da Silva? Como será o segundo mandato do governo Eduardo Leite? Condições climáticas possíveis, desastres na natureza. Bom, gente, eu vou fazer um apanhado aqui, para nós, que somos do Sul, tá? A gente sempre se preocupa com o Grêmio Internacional, gente. É. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou começar bem light. Começar com o Grêmio Internacional. Bom, o que se prevê para o ano? Vou começar com o Internacional, já que eu vim de vermelho em homenagem ao Papai Noel. Ah, gostou, né? Agui, su, mojibai, su. Olha, o Internacional vem com muita vontade agora, no ano de 2023, com possibilidades de título bem evidente, Isa. Isa, não adianta fazer cara feia, tá? Eu estou jogando meus voos. Olha a cara da Isa. Só porque ela é uma gremista convicta, não tem por que fazer cara feia. Afinal de contas, a gente tem que aceitar os fatos, tá? Tantos fatos a gente aceita. Então, o Internacional, aí, ó, tem grande chance de levantar título importantíssimo para o Beiraíbo. É uma fase melhor do Inter. O Inter chegou aí a vice-liderança do Campeonato Nacional. Isso, claro, não é à toa, né? Tem muita coisa, mas ainda continua tendo dificuldade na reorganização da casa, tá? Então, que se organiza. Agora vamos olhar o Grêmio que voltou. Eu voltei, voltei para ficar. Assim espero, né? Assim espero, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Claro, quem desceu sabe que quando sobe vai ter que arrumar tudo. Mas o Grêmio, assim, Isa, eu noto que ele vem com uma possibilidade de mudança bastante favorável. Tu viu que o jogo abriu mais fechado para o Grêmio? Sim. É, precisa de uma limpeza, uma abertura também, fazer um aché forte, tá, gente? Só chamar. É, só chamar, liga para a gente... Um ebola para a arena. Hã? Fazer um bom ebola. Ah, seria muito bom, não é, Isa? Mas, assim, o Grêmio vem com muita vontade, muitos conflitos internos lá, já vou avisando, vai ter problemas, vai ter problemas lá no Grêmio, mas o Grêmio tem um bom destaque. Não vejo títulos, mas sim destaque-lhes. Claro, tem o Galchão, que é em outro apartamento, não é, Isa? Mas vamos deixar isso aí para frente. Por sinal, ontem eu fiquei muito triste com a matéria que eu vi lá no Facebook, falando sobre o Luan, uma das grandes estrelas do Grêmio, completamente apagado, não é? Ah, o Luan, que está no Corinthians? É, é uma situação... Não vingou lá. Não vingou nem lá, nem no Santos, nem em lugar nenhum, não é? Lamento, né, Guriti? Eu ia ter procurado um pai de Santos forte para te ajudar. Para dar uma coisa a mudar. Bom, mas fica aí a dica que a gente está dando a respeito do Grêmio Internacional. Mas vamos falar um pouquinho sobre clima. Clima é uma coisa que me preocupa, que dói, Isa. Isa, daqui a pouco eu vou te chamando para nós trocarmos uma ideia. Isa, clima... Clima está associado, a gente não vai entender assim, nos maiores... É elemento da natureza. O que é o orixá? Elemento da natureza. Há anos eu jogo e a atenção sempre é voltada para o clima. O clima, de fato, está de perna para o ar. Nós vamos sofrer, sim, problemas sérios aí no mês, no ano de 2023. Vamos lembrar que o orixá lá é o orixá d'água, chuvas. Então, são orixás que movimentam com água. E os elementos da água, Isa, ah, mas então aqui no Nordeste ou lá naquele cantinho, nunca chove, porque no Nordeste chove e hoje que dói, né, Isa? Muito chove. Comparado com antes, não. Então, significa o quê? Corre o estesseque aqui no Rio Grande do Sul, sim. Já estamos vivendo aí um quadro de seca. Corre o risco de alagamentos violentos com chuvas de muita quantidade de água, sim. Então, é um ano, assim, muito delicado. O que eu chamo a atenção, aí eu não vou dizer nem A e nem B, é as questões de... da subida d'água, do mar, da invasão de algumas áreas, do mar. E, né, Isa? A gente sempre, quando fala de Oxalá, tu está falando da água, da estrutura do nosso planeta. Então, aí, a gente começa a levar um pouco de receio, mas é uma realidade. Acho que o ser humano tem que se preparar para uma realidade. Tudo daqui para frente vai ser diferente no quesito clima. Nós estamos passando por algo, uma época muito ruim. E a tendência, Isa, não é boa. Isa de Oxum, falando sobre clima, tirando as cartas para nos lançar essa possibilidade dos climas. Eu vejo extremos importantes nesse ano que chega, de muita água e da ausência dela muito acentuada. Então, são períodos de mudança onde, em alguns lugares, podem haver queimadas e problemas de o solo torrar e, em outros lugares, o excesso de água e o drama que isso traz. É, então, a gente sempre vê o lado positivo e o lado negativo. Governo Lula, Isa, agora o beijo pega. Governo Lula, primeiro ano de presidência, um ano difícil com o presidente Lula, um ano de desafios, de muito acerto político e risco, sim. Muito problema, né, no governo Lula. Mas aí, muita gente meia, pensaram que ele cai ou não? Será que vai ter impeachment? Será que vai ter... O Bolsonaro não vai subir, não vai deixar de subir a rampa? Gente, a gente viu numa democracia, né? Agora, esse vai ser o grande problema da presidência do Lula, do presidente Lula. Ele vai ter dificuldade, sim. Com a metade do povo, literalmente, e a gente vê as manifestações que ocorreram ao longo desse ano de 2022, um 2023 não diferente. Sério. Vai ter que se calçar o presidente aí. governo Eduardo do Leite, né? Tu gosta dele, né, Isa? Eu acho ele um querido. Eu também, Isa. Acho ele um queridão. Beijinho pro nosso governador Eduardo do Leite. Também vem com dificuldades, nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores. Apesar de ser um homem, um político, um político carismático. Essa é a diferença do Eduardo do Leite, Isa. Ele traz muita coisa. Com ele, ele vem firme, mas com grande dificuldade no início, tá? Bem que ele é um homem de grandes ideias, mas as dificuldades estão bem explícitas. Isa de Oxum. Alguns problemas de atrito, algumas dificuldades na implementação de planos e talvez adversários ou opositores com os quais o Eduardo do Leite não estava esperando e que farão uma... criarão uma dificuldade maior nesse início de governo. E aí eu chamo a atenção aqui do nosso estado, né, Isa? Isa, acredite, como é a Ana de Oxalá, eu andei dando umas pesquisadas aqui a respeito do rio Guaíba, o nosso... É, rio não, é? Lago. Lago Guaíba. Gente, teremos problemas aí com a nossa... Nosso querido lago ou rio, como se chama, tá? Como você quiser. Tem problemas aqui relacionados a isso. Então eu diria atenção dos governos aí que olhem o que que estão jogando aí dentro desse... De tão precioso aqui pro Rio Grande do Sul, tá? Mas essa região aí, que vocês estão vendo no mapa, Lago Guaíba, Lagoa dos Patos, aquela região onde tudo vai desembocar lá no mar. Tá marcando problemas aí. A gente espera que não seja nada grave. Mas a gente tem muito medo de poluentes que venham, que acabam afetando a todos. Você acha que você bebe água da onde? A sua água da torneira é da onde? Fica um alerta aí muito especial aí pra vocês falando de previsões aí pro ano de 2027. Opa! 2023! Volta, Pedro! Volta, Pedro! Ah, mas é um sete. Eu adoro sete, né? Sete do Pai Barat, de todo mundo lá. Previsões de caráter, o Alexandre Chão Chalá, já brilha uma mensagem sobre... Bom, Isa, o que eu vou dizer pra ti, né, meu amor? Tem tantas coisas. O pessoal diz que tem simpatia aí também, né? Vamos rodar a simpatia? Roda a simpatia aí pra mim, por favor. E atendendo aos teus pedidos, estamos trazendo uma simpatia para ser feita na noite de ano novo. Quando tu estiveres reunido com tua família, com os teus amigos, agregue, chame as pessoas pra elaborar contigo essa simpatia para atrair prosperidade no ano que está chegando. São elementos muito simples que nós vamos usar e que vão atrair boas energias, boas vibrações e prosperidade pra ti, pros teus e pra tua casa. Vamos precisar pra isso um prato bonito sobre o qual nós vamos fazer um círculo com canela em pó. Fechamos o círculo com a canela em pó. no miolo desse círculo vamos colocar generosamente arroz cru. Então, fizemos o círculo com a canela em pó e completamos o miolo com arroz cru. Sobre esse arroz três folhas de louro. O louro historicamente evoca prosperidade e crescimento. Vamos colocar também quatro ramos de trigo aqui sobre o arroz cru onde a canela está fazendo a base. E também completando essa simpatia vamos colocar três moedas de uso corrente. Repetindo então simpatia para a prosperidade em 2023. Um prato bonito um círculo com canela em pó recheamos o miolo desse círculo com arroz cru grãos prosperidade colocamos três folhas de louro três moedas de uso corrente e quatro raminhos de trigo invocando crescimento expansão e prosperidade no ano novo. Um beijo dourado e até a próxima. Está aí dona Isa de Oxum está aí a simpatia da Isa aí para você e tem tantas outras lá na nossa página no Facebook vai ser procurar lá Pedro de Oxum ou programa mais e você vai chegar lá na página do Pedro e lá tem uma série de simpatias para você que está chegando agora quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho acesse também a nossa página lá na internet www.oxum.com.br e para você está finalizando aí vamos falar do saque da fortuna tá gente isso aqui eu já falei no início do programa vou repetir agora esse aqui é um axé muito especial é um presente especial para que a gente está dando para as pessoas que vêm ao Ili Oxum do Co então para você que fez a limpeza de final de ano fez a limpeza de final de ano vai ganhar vai ganhar vai ganhar esse patuá esse saquinho da fortuna porque aqui tem todos os axés dos orixás de prosperidade de amor para a família e tudo mais isso aqui a gente guarda um ano dentro de casa tá gente um ano isso aqui é um presente especial para você então você liga para nós agenda teu horário lá da tua limpeza que era você pode buscar informações também ligando para nós e também através do QR Code que está aí no ar liga aponta teu celular porque é recuja busque informações o nosso atendimento está normal claro é certo lá dia 31 primeiro né Isa e não vamos viver vamos descansar também precisa viver estaremos atendendo normal de janeiro segunda-feira atividades normais e também atendimento no litoral para quem me acompanha lá em Tramandaí toda a região litoral norte sul estarei atendendo na cidade Tramandaí então liga e agenda vai fazer um sai de mim tu não me vê com essa história que ai seu meu ano foi xoxoxô vai ser xoxoxô de novo não, não, não que isso para com isso vai fazer uma limpeza uma abertura o Isa vem pra cá tira esse bico e vem pra cá por favor tá vem pra cá vem pra cá dona Isa olha aí todo mundo já no ritmo até eu vou aqui no sambinho tá louco né tá louco haja dor nas costas vem cá dona Isa Augusto tu fica aí tu não tu não não vou me dizer toda a sua mamãe gente tá aí o ano de 2023 algo mais deseja pra você muito axé muita energia o Inleu chumocou sempre com você buscando aí toda o axé aquela força né Isa como a palavra axé é importante né Isa como ela é importante nas vidas da gente então ó entrar um ano de bem de bem com a família de bem com os amigos pra você que tem amigo tem que ter amigo tem amigo tem amigo muito também o problema é ligar pra todos os amigos né Isa mas a gente liga quero desejar TV Pampa é TV Pampa é a sua diretoria aos funcionários um bom ano novo um bom próspero 2023 que a parceria do Algo Mais se estenda por muitos e muitos anos quantos anos na Pampa mesmo? 12 13 anos tudo isso eu já nem estou mais fazendo aniversário aqui na Pampa não dá bom gente feliz 2020 meu Deus me mata do coração Isa beijinho meu Mauro feliz ano novo pra ti pra todos nós muito axé muitas coisas essa história por isso que eu não posso fazer um barulho me dá um negócio gente mas é uma chuva prateada é lindo né quem pegou gostou gostou bom o Algo Mais encerra desejo a você um grande ano novo e a gente volta agora em 2023 e um beijo do Pedro e da Isa Música 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 Música